Muito bem, aproveitando a oportunidade, nós estamos aqui em Araguari para falar com o seu Aguimar Ferreira. Ele que é um compositor da cidade de Araguari, Minas Gerais, e quer publicar para a gente o trabalho dele. Ele como compositor de música autêntica caipira e sertaneja, então ele tem uma composição inédita. Então você que é cantor, é de dupla sertaneja e está começando o seu trabalho, está aqui uma oportunidade para você conseguir emplacar o seu trabalho. Qual é o contato que pode falar com o senhor? O seu telefone é 888-1944, então começando há pouco aí, tinha umas coisinhas há pouco aí, mas já tem gravação com Carlito e Baduí, é com o trio Taí, os irmãos Dias, é com os canhotos, Baduí e Carlito e Baduí gravando outra música minha aí, uns meninos de Goiás, então estou aí nessa pelejando, entrando nisso aí, devagarzinho, que não é fácil. Com certeza, não é fácil, mas com o nosso apoio e com o apoio de toda a comunidade do YouTube, a comunidade que sabe prestigiar a música autêntica sertaneja, vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Então eu peço ao senhor que faça, que mostre uma de suas composições. Eu vou cantar um versinho aqui, só mostrar uma coisa aqui, mostrar para esses meninos aí. Muito bem. Chama Trembão. Vamos lá. Vamos ao Trembão. Ei, amor, ei, Trembão, menina, você é demais, meu pedaço de Trembão. Seu vestido bonitinho, tá coletor de canela, pular dos cor de cereja, eu vi cor de olho nela. Eu queria ser o doido, do lindo corpinho dela, e pegar ela de pé, de fazer amor com ela. Muito bom. Pois bem, parabéns, parabéns pelo seu trabalho. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui fazendo a divulgação desse trabalho maravilhoso. E você que é cantor, que está começando a sua carreira agora, está aqui uma grande oportunidade, né? Você pode entrar em contato com ele, e quem sabe está aqui a sua chance de emplacar um grande sucesso. Mais uma vez, para fechar... Tem muitas músicas lá, bastante de todo o ritmo. Mais uma vez, para fechar, o seu telefone de contato... É 8888-1944. Muito bem. Então, tem muitos ritmos, é música nova, ritmo novo, moda de viola, tem de tudo. Faz um pedacinho do Carlito, Baduí. Mais um pedacinho da música que o senhor... Do Carlito e Baduí. Do Carlito e Baduí. Vamos lá, para fechar. Vamos lá, no Carlito e Baduí, vai lá. Em nosso Brasil, em tudo, tem mulher de todo jeito, tem algumas a cenhar, outras de muito respeito. Só que a da modernidade mudou tudo de lugar, tão pra frente e pra carão, tem mulher soltando a franga, deixando o povo a voar. Muito obrigado e até a próxima.